Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês, aquele carrinho que tá difícil até de entrar no posto, hein Gabriel? Deixa eu filmar de fora isso aí, peraí, 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 tem que filmar de fora isso aqui galera. Dá uma olhada nesse menino, dá uma olhada que ele tá arrumando. Mano, que prisma baixinho, velho, que carrinho bonito, mano, que ficou esse carro. Vou falar, tem esses negócios de pedir música no Fantástico, não sei o que, acho que já é o quarto vídeo seu, né Gabriel? Acho que é o quarto, mano, será doido? Como é que você tá? Vem, papai. Ô, top demais, mano. Quanto tempo, hein? Pô, saudade. Tá aí, ó, o Prismão, e mano, você mantém o carro daquele jeito, né, mano, sempre... Tá sujo o coitado, hein, mano. Não, tá sujo, mas você vê que o cuidado é top demais. É, muito jeito, mano. Olha isso, galera, carro alinhadíssimo. Agora você veio diferente, né, mano? Ah, agora eu mudei um pouco. Inclusive a altura. Ah, baixei a mão um pouco. O que tem que fazer pra chegar nessa altura aí, mano, do que você tava? Você já tava muito baixo, né? Agora você ignorou. Ah, já andava baixinho, né, mano? É. Agora eu fiz os trampos com o denão da DNS, a gente fez ponta de eixo de novo, levantou o motor de câmbio de novo. As caixas de rodas já eram trabalhadas, né? Então, manteve, levantamento de escape, linha de combustível tá dentro. Entendi. Vou ir fazendo os trampinhos, pá. Olha aí, galera, como é que... Dá pra dar mais uma merrequinha na frente. Mas você não vai baixar mais, ou vai? Tô esperando ceder um pouco as molas e dar uma cedida no amortecedor pra gente ver o que vai dar pra fazer. Olha a frente aí, galera. Que carro imperfeito, hein? Se não é dúvida. Ele era com essa grade? Não, a primeira vez que a gente gravou, acho que eu comentei, não lembro. A gente trocou o para-choque dele, né? Verdade. Esse carro, que ano que ele é mesmo? 2008 e 2009. Aí você meteu. Só que eu acho que o friso cromado já tava? Já, já tava. Eu acho que eu não lembro direito, mano. É o primeiro direito. Caramba, essa frente é maravilhosa, né? Olha como é que fica bonito, galera. Aqui você trocou... Que ano que ele é mesmo? 2009. Aí essa frente é do? 15. E aí é só trocar. Grade e para-choque? Para-choque, é. Ah, moleque. Google Play, rancor, porpa, tal. É, o carro é difícil de ver montado, né? O Prisminha tem muito pouco. Eu acho que quando você vai num evento, é difícil um evento que tem mais... Mais de um, né? É difícil de ver. É. A interna dele também é perfeita, né? Agora a gente fez o tampão lá, você não chegou a ver o tampão? Não. Vamos ver o que você fez? Eu fiz o tampão agora. Ó, galera, esse carro é impecável. É tudo novinho, mano. E faz um tempo que você tá com ele, né, mano? Dois anos já, mano. Dois anos. Aí, ó. O tampão foi feito agora. MDF, encarpetado, com os dutos pra cima por causa do som. Vamos ver o som? Tá, vamos. Tá batendo, hein? Direto. Sobrou... Sobrou... Não, vamos abrir. Sobrou... Sobrou espaço? Ih, aqui dá pra... É. Dá pra levar alguém deitado aqui. Cuidado, isso aí. Aí, ó. Dá pra levar a gente aí. Sobrou espaço mesmo, né? O que você tá usando de módulo? Módulo? Eu tô com uma banda 800, uma TL 600 pra trocar as duas vias, né? Os Bravox, os mini Twitter que eu tenho no painel. Sem corneta, nada. É gravão, voz lá dentro. Eu não gosto de montar corneta, porque eu acho que corneta é bom pra caçamba, só. Eu não curto muito. Eu gosto de som mais ambiente. Entendi. Mas aqui bate legal, né, mano? Gosto, gostosinho. O sedã, ele é diferente pra você extrair o grave dele do que o hatch, né, mano? É difícil, velho. É muito difícil. É por isso que até a gente teve a ideia de fazer o tampão com o buraco do duto pra cima, né? Pra o grave sair lá pra dentro. Porque senão ele fica só pra fora, só pra fora. Não, é top demais. Aí, ó. Meu, agora vamos falar. Seu carro não tem um risco, mano. E pra cuidar do carro preto, nesse tempo todo, o que você anda fazendo, mano? Você bate e pinta de novo ou você tá fazendo alguma mágica aí, mano? Ah, mano, eu tô... Agora eu mexo com estética, né? Agora eu tô mexendo só em casa. Então agora dá pra cuidar um pouco melhor dele. É lavagem, de vez em quando passar uma cera. É que ele tá vitrificado, né? A gente fez o polimento e fez a vitrificação nele. Mano, quem quiser fazer uma parada com você aqui em Sorocaba, passa o seu telefone ou o seu Instagram aí, mano. A gente confirma, a gente conversa. Se tiver dúvida, me liga. Tô 100% à disposição. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram agora, o novo, é esse aqui, ó. É o Upcreen Card Detail. Só não repara a sujeira do carro que eu peguei ele desprevenido, só. Tá sujo, coitado, velho. Nas duas semanas ele tava parado lá, a gente tava... Eu e meu pai tava fazendo o reconhecimento de módulo de novo. Que tava andando na gasolina, a gente passou pra álcool, aí... Fica dando aquela interferência no módulo, sabe? E meu pai reprogramou o módulo de novo. Seu pai é zica, então. Meu pai trabalha na GM, meu irmão. Conta pra pensar, quanto tempo que seu pai trabalha na GM? 35 anos já. Círa, não! Ele já é o dono da GM, já, o pai dele. Meu pai, na hora que viu, ficou louco. É, e esse carro tem uma história relacionada a ele também, né? É uma parada que ele, né? Na verdade, assim, GM tá no sangue, né, velho? Desde que ele é criança, ele já trabalhava com os pais dele, com meus avós, tudo na GM. Então ele trabalha na GM, esse carro entrou pra ele. Aí eu tava entre ele e uma saveira. Ele e saveira. Saveira é só de criança, ainda, se Deus quiser, eu vou realizar. Mas eu prefiro aqui, de momento, né? GM, eu prefiro não ter. Não, o Prisminha é top e ele cuida muito bem desse carro, viu? Cara, essa repaginada que você deu, na verdade, assim, muita gente pensa, ah, eu baixei um pouquinho, acho que você só cortou a mola. Não, ele trocou o projeto inteiro do carro. O levantamento foi diferente, a ponta foi diferente, né? Feito do zero. Já arrancou tudo que tinha e fez de novo. Caixa não tem. Caixa feita, né? Caixa feita. Feita as quatro. Caixa feita as quatro. Eu já mandei fazer, na verdade, porque eu queria já andar com conforto no pneu para-lama, quando ele era pneu para-lama. Porque a caixa do Prisma é bem ruim de andar, velho. Aí eu já mandei fazer já pra ter conforto. Entendi. Então, quem tem um Prisma e quiser chegar nessa altura, é caixa mesmo, não tem jeito. É caixa mesmo, não tem ponto de correr. Pelo menos na traseira. A dianteira ainda dá pra socar uma reta e já fica de boa. Pois é, olha a traseira aí, galera. Olha a traseira. Quer ver a ponta lá pra você ver onde está? Agora ficou... Não, eu vim rodando com ele no carro, o carro pega muito no chão. Pera mesmo. A ponta é a dica que ele ficou lá embaixo agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que você está mostrando pra nós aqui. É que assim, o carro tem a caixa aqui de ar, só que no meio ela é mais baixa. Ele não é mais baixa no meio. Doideira, né? Tem uns carros que são assim mesmo. E se você olha até perto de outros carros, até parece que ele é alto, né? Você acha que ele está mais alto, mas muito pelo contrário. Aí você mede o para-choque, o para-choque está quase encostado já. É doideira. Mas está lindo, viu, mano? Mais uma vez. Vai ter que pedir música, né? Põe a música lá, uai. Qual a música? Mano, agora tem que ser aquela Playboy nova da Hungria. Pode pôr que... É você que vai ter que cantar, uai. Não, não cantar não, não. Aí você me mata. Gostou da piadinha? Deuzeiro, obrigado. Obrigado eu, velho. Parabéns pelo seu novo trampo lá. Muito obrigado. Atende a molecada lá, faz o bagulho bonito de ver. Gente, se alguém precisar, entra em contato comigo. Se tiver dúvida, que a maioria das pessoas tem dúvida sobre vitrificação de carro, me entra em contato, a gente conversa, eu te explico tudo certinho, o trabalho que é feito. E todas as dúvidas que tiver, pode me chamar. Deus abençoe, gatão. Amém. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já sabe, né? Se inscreve, deixa o like e eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau. Será dordão, né? Aff, mano.